Então é o seguinte, olha isso, mano. Não, na moral, Lourdes, vai nessa. Ursa resgatada após comer mel alucinógeno na Turquia, passa bem e ganha nome. Se liga nisso, ó. Tem um mel chamado Delibal, que ele é um mel alucinógeno. Inclusive, eu recomendo... Olha essa imagem desse urso. Pera, nem põe ainda, até porque a gente não sabe se vai dar direito ao plural e tal. Se colocar no mudo, eu tenho certeza que não dá problema, tá? Então é o seguinte, tem em alguns lugares do mundo um mel que é alucinógeno. Eu não sei se é porque a abelha pega material de alguma planta, sei lá, em vez de pegar do girassolo, tá pegando da papoula, sei lá qual é que é a brisa, elas produzem o mel alucinógeno. Eu quero recomendar, inclusive, digita aí agora Vice, né, o canal Vice, e procura por Honey, Vice Honey, que você vai ver um mini documentário ali de uns 40 minutos sobre uma aldeia, eu não me lembro exatamente de que região do planeta é, onde tem todo um ritual dessa galera que sobe... Porque esse mel, esse específico, dá no alto, em costas de montanhas, eles têm que fazer um negócio super arriscado, descer com umas cordas, fazer um rapel super improvisado com cordinha e tal, pra ir pegar esse mel alucinógeno, porque a galera vai turistar do mundo inteiro lá pra poder comer o mel alucinógeno, tá ligado? Nossa, deve ser muito bom então, mano. Cara, pra galera que gosta, pros psiconautas, né, pra galera que gosta de psicodelia, deve ser interessante. Eu tenho um pouco de receio, pra falar a verdade, sabe? Eu falei pra você da última vez, não lembro, acho que foi na churrascada que a gente tava, tinha um parceiro meu que ele colocava a maconha no bambu, ele colocava mel mesmo, esses mel que vende na rua e tal, e colocava pra secar no telhado. Que é uma técnica que eu não conhecia, mano. Aí se vocês fazem isso, fala aí. Eu gosto de pensar que eu conheço isso aí, eu nunca tinha ouvido falar e achei do caralho o conceito. Eu vi um amigo meu que ele gostava de fazer isso, um abraço aí pro... Você tem certeza que era maconha? Sim, 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 sim. Porque tem uma galera que pra conservar seus cogumelos alucinógenos, eles colocam em mel. E aí o cogumelo que fica azul, conforme diz a música do Ventania, cogumelos azuis... E aí o mel vai ficando azulado, e aí vai virando um mel alucinógeno. Não é o caso desse mel que já é alucinógeno de fábrica, e no caso a fábrica é a natureza. E aí, olha essa imagem. Esse outro mel, que é o mel da Turquia, a ursa comeu... Mano, você consegue dar um zoom na cara da coitada? Tem um vídeo que a gente não sabe se vale a pena passar aqui, porque tava no G1 e tal, e os caras tem uns robôzinhos meio sinistros. A coitada da ursa invadiu uma picape... Pra você que tá na plataforma de áudio. É a imagem de uma ursa na caçamba de uma picape, de uma caminhonete, e ela tá em Nárnia, ela tá na mão do palhaço, ela está enxergando... Com o olhar distante. Ela tá enxergando, assim, o mundo invertido agora, alucinando, e ela tá tipo, mano, derrotada. Sabe Felipe Smith, sabe? Como é que ele fala? Romero Brito? Meu pi? Um negócio assim? Então, essa é a ursa da Turquia. Se eu fosse dublar, eu ia colocar... Caraca, cacatal. Tô bem, não. Tá ligado? Caraca, cacatal. Tô bem, não. Que mel é esse, parça? É o ursinho puf. Imagina o ursinho puf, vai pra Turquia. O ursinho puf é na Turquia, não avisaram ele. O ursinho puf enxerga o pulo do tigrão, o tigrão sai voando. Não, por isso que ele não larga aquele pote de mel dele, mano. Caralho, nóia. Ele tá sempre na nóia, ursinho. Você acha que o tristonho, o leitão, o tigrão, e aquele moleque que eu nunca lembro a merda do nome dele, é real? Eles não existem. Load e come. Ele tá lá andando pelado na rua, tipo, ei, tigrão. E todo mundo, mano, o que esse urso tá falando sozinho? Se parar pra pensar, tipo, o tigrão, ele pode ser o cara que já curte uns tecos, né? Porque ele é todo... Cada animal... Nossa! E o... A zebra toma lim. Que ela tá sempre, tipo... Será que cada animal é a representação de... De uma droga. É um burro, né? Que tá sempre meio depressão. Toma lim. O burro toma lim. Caralho, olha aí, ó. O burro só curte ali, ó, é... O purple drink. Só papapá, papapá, estilo Lil Wayne. É. Só tomando um anestésico. Aí tem o coelho, que é o caretão. O coelho é caretão? É, que ele é o mais sério, o mais carejão e tal. Quem mais tem? Quem mais tem? O aquele... O leitão. O porquinho, o valegre? É um menininho. Maconha, né? Leitão é maconheiro, mano. Leitãozinho. Tem o burique. O leitão gosta de comida também, ou não? Não é o guloso? Eu não lembro muito. Não tem o guloso? Não, ele é medroso, o leitão. Ah, o leitão é medroso. Ah, então ele tá tendo uma paranoia de comestível de maconha. Ele dropou um comestívelzinho ali, ó. Um brownie. Passou a menina na rua, que nem uma vez você ouviu. Achei incrível. Eu tava ali num evento de hambúrguer, ali no centro. Bem no centro de São Paulo. E aí passou uma mina vendendo. Ela falou, olha o brigadonha. Aí ela falou assim, um é... Como é que ela falou? Um é oito, dois é tanto e quatro é vinte. Por causa de quatro e vinte, tá ligado? Eu falei, caralho, quatro brigadonhas e quatro é vinte. Da hora, V4. Essa é a história, então. E aí... Mas você pagou mais caro, então, né? Não, não, porque um era oito, entendeu? Tipo, um era oito. Aí ela vendia quatro por cinco reais cada um. E aí ela fez esse trocadilho de quatro e vinte, entendeu? Ah, eu tava esperando a punch da parada. Quatro e vinte. É a punch, Lange. Como você entendeu? E aí eu, quatro é vinte. Quatro é vinte. Aí eu falei, nossa, que da hora. Essa jogada foi foda. O nível Washington Oliveto de publicidade. Me vê quatro. Diriam, né? Isso é uma obra de ficção, naturalmente. Eu não... Mas assim, diriam. Inclusive, a história, se fosse verdadeira, diria que depois desse churrasco lá no centro, meu carro tava estacionado lá, certo? Certo. Aí eu... Mas isso aqui é ficção. Começa o bloco ficção. Aí fomos pra casa... Se liga. Fomos pra casa de um amigo a pé ali, que morava ali na região. Abraça... Não vou expulhar o nome. E aí... Acontece o quê? Beleza, fim de rolê. Valeu, rapaziada. E eu... O personagem, o protagonista da história, mal conseguia andar e ele precisou de uma carona a pé pra voltar pro carro, mano. Caraca! Tipo, o brother falou assim, ô, você me leva até meu carro porque eu não vou... Eu não lembro onde está meu carro agora. Não estou em condições de achar meu carro. E lá eu fiquei mais umas duas horas no churrasco perto do carro pra ter... Lá o brother ficou. Foda-se. Vocês entenderam a história aí, né? Beleza, então, família. Olha aí, então. Aí, nós temos aí todos aí, ó. Tigrão do pó. A coruja também é maconheira. A coruja é maconheira. Olha ele com o pote dele lá. Honey. Olha o Honey do Poo, que é alucinógeno. A lebre é a careta, então. É, é. A lebre é a caretona. E aquela zê, velho? O canguru. O canguru tá com cara de chapado, mano. E o tristonho tá com o maior sorrisinho feliz até. Não, isso aqui é limpa, caralho. Esse tristonho é purple drink, mano. Não pode acreditar, mano. Beleza, que legal. E aí, vamos embora ou não, família? Deu pra ver aí, né? Como que... Por que que os ursos adoram mel, né, cara? Que doideira, cara. Que doideira, cara.